E eu quero transformar isso aqui em uma grilha e palhosa. E a gente vai cantar umas agora que eu tenho certeza que vocês conhecem. Quero ver todo mundo dançando comigo. Bora lá? Vamos embora, meu guia, com vocês. Quero ver todo mundo dançando comigo. E no triângulo é criancada, o dedo no pão é guardada. O dedo no pão é planterada, a mão da sua bomba está roubada. E no triângulo é criancada, o dedo no pão é guardada. Só o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus, o amor de Deus. O cabelo está enxafado, na poeira vai cantar. Só o meu poder, o que a mulher está visando o fórum, hoje está quando o castigo não dá pra lá. Hoje que ela é gostaria, quando eu tenho variado. Só o meu poder, o toque, o que a gente quer dançar. O dedo no pão é bandeirada, a mão da sua bomba está roubada. E no triângulo é criancada, o dedo no pão é guardada. O dedo no pão é planterada, a mão da sua bomba está roubada. E no triângulo é criancada, o dedo no pão é guardada. E no triângulo é criancada, o dedo no pão é guardada. E no triângulo é criancada, o dedo no pão é guardada. Toco no fogo nero que as mulheres dormindo do fôlego, Meu solto nunca xinando a balada. Toco no fogo nuvem, tava når, E o pactinho não deixa pra nos habilitar. Toco no fogo nero que a gente quer fazer voltar, Toco no fogo nuvem, do toque, Porque a gente quer dançar. Toco no fogo erru DLC β, Quando eu tomo bar ta lua, E eu testei am動ciata. Cultura pra canta. É do meu coração, é do meu nada Uma volta com o pé, uma volta com o barra E não tem o meu coração, nada É do meu coração, é do meu coração, nada É o seguinte, no São João da Ilha de Itamaracá Tudo pode Só tem uma coisa que é proibida e vocês sabem o que é? É proibido cochilar Oh, daqui é melhor que eu tenho, usando comer é muito melhor As moreninhas a noite inteira, na brincadeira, lembra da foda Animado, ninguém cochilar Chega mais de uma balança Na entrada, atrás, Cristo é proibido cochilar 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 Que me levo na estrada, a vida que eu vou lá Eu não me fico puxando, puxando, puxando